Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. O nome desse vídeo é Aquele da Mulher Hipopótama e o novo bug do YouTube. Ó, não vai nem começar a ficar indignado, barra indignada, pensando que eu tô chamando pessoa gorda de hipopótama ou coisa parecida. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu detesto ficar rotulando pessoa, seja por qualquer motivo. A não ser que essa pessoa seja uma larápia, uma pessoa desonesta, uma pessoa que faz mal pras outras pessoas. Nesse sentido, eu discrimino sim. Mas de resto, não, não perca o meu tempo com isso não. Eu já aprendi muito da vida e sei que isso não vale a pena. Mas imagina o meu susto. Um dia desse eu tava conversando com a minha amiga Lidiane Domingues, que aliás eu amo, sou apaixonado por ela. Olha aqui a minha declaração de amor pra você, hein, Lid? Uma menina linda, adoro, linda, linda em todos os sentidos. Um coração maravilhoso e linda. Ah, naquelas que você fala, uau! Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Lid, ela tem um blog muito famoso chamado Chiquitrick.com e também um canal no YouTube chamado Chiquitrick, claro. Como ela sabe que eu gosto de falar sobre alguns temas, ela me perguntou uma coisa que na hora eu fiquei meio passado. Na verdade, ela tava lendo uma reportagem, num blog também, não vou ficar falando o nome, mas é uma coisa macho ou alguma coisa, que acabava com mulher gorda, chamando elas de hipopótamo e coisa parecida. Resumo da ópera. O que esse site falava é que mulher com uma certa barriguinha, até tudo bem, mas mulher que você não consegue nem abraçar, isso é hip. E que quem gosta de mulher gorda só é homem gordo. O quê? Olha, não vou ficar aqui falando de preferência se você gosta de gordo, se você gosta de magro, seja lá o que for. Claro que eu também não vou ficar defendendo o fato de uma pessoa ser muito gorda, porque eu acho que a gente tem que pensar na nossa saúde. Não dá pra gente generalizar e dizer que homem gosta só de mulher sarada, e que mulher gosta de homem sarado e musculoso. Não é assim. A vida é feita de escolhas e gostos, e gostos não se discute, se lamenta, como diz minha mãe. Então, tem gente que tem tesão, sim, por mulher gordinha. Tem gente que tem tesão por mulher sarada. E tem gente que ama a pessoa pelo que ela é. E olha, você pode estar com uma pessoa linda, sarada, musculosa, bonita, perfeita agora, e daqui a um ano essa pessoa se transformar em algo totalmente diferente do que você havia imaginado desde o começo, não é? E só por causa disso você vai deixar de amar a pessoa? Ou será que se você não ama de verdade, se você quiser que ela volte até aquela forma, você não vai dar um estímulo pra ela, hein? O que eu acho sobre isso? Eu acho isso uma grande besteira. Não dá pra gente generalizar mesmo e dizer que homens bonitos, que homens sarados, vão estar sempre com mulheres perfeitas. Porque o que é perfeição? Eu não sei. Mas se esse macho, alguma coisa, está dizendo que homem sarado, homem bonito, só é pegador de mulheres saradonas, com peitão grandão, com bumbum grandão, ele está muito enganado. Até porque eu conheço muitos, mas muitos casais, onde as pessoas são totalmente diferentes. Mulheres gordíssimas, com homens magrelérrimos, ou o contrário. Como eu conheço também sarados com sarados, gordinho com gordinho, e por aí vai. O que acontece é que as pessoas se atraem por alguma coisa. E não é pela cor da pele, não é se tem gordura ou não, não é se tem barriga tanquinho. Existe uma atração que não dá pra explicar. Simplesmente você olha pra aquela pessoa e você tem vontade de ficar com ela, vontade de beijar, vontade de estar junto, vontade de ter uma vida, vontade de namorar, ou vontade só de trepar, seja lá o que for. Mas existe sim alguma coisa que conecta um no outro. Agora dizer que mulher que é gorda é digna de dó, pelo amor de Deus, né? Digno de dó é a pessoa que escreveu uma barbaridade como essa, porque... O que eu vou falar? E o mais engraçado é que ele faz umas brincadeiras que não tem graça nenhuma. Eu vou até ler pra você uma parte, tá? Abre aspas. Ela é meio gordinha. Geralmente quando vocês dizem, abre aspas de novo, meia gordinha, fecha aspas, a moça em questão é um hipopótamo. Não adianta negar. Precisa comentar? Olha outra coisa também. Mulher feia? Todo mundo já pegou na vida, mas gordinhas são poucos que encaram. Precisa comentar de novo? Ele diz que nós homens somos visuais. O jeito da mulher conta, mas a carcaça é tudo em caixa alta, muito importante. Eu conheço mulheres magrelas ou saradas, com corpo perfeito, que são pessoas tão sensual, que depois de um minuto conversando você tem vontade de sair correndo, sabe? E conheço mulheres gordinhas que são uma delícia em todos os sentidos. Que são atraentes, que são agradáveis, que são bonitas, que são bem cuidadas. Que você tem vontade de ficar horas perto. Que saia fazendo até outras coisas. Então deixa eu dar um toque pra você, mulher gordinha, que ficou um pouco abalada lendo isso. Porque algumas pessoas, claro que ficaram. Porque isso é uma barbaridade, isso é uma idiotice. Não presta atenção nisso não. Na verdade isso é um blogueiro tentando causar, fazer com que as pessoas comentem sobre o seu blog. E aí quando você faz alguma coisa que é relacionada a baixaria ou polêmica demais, você vai estar trazendo audiência. As pessoas vão estar conversando. Olha só, eu não estou falando sobre isso agora? Então, na verdade eu não acredito que essa pessoa pense desse jeito. A não ser que a pessoa seja uma... Idiota. Não acredito de verdade, até porque assim, não teria um blog como esse, né? Mas enfim, fique tranquila, você com certeza vai encontrar a sua panela. Mas quem sabe você não vai encontrar um cara bonitão? Magrelão? Gordão? Não sei. Você vai encontrar a sua metade, isso eu tenho certeza. Então, descarta. Vamos falar agora sobre outra coisa que também está me causando um certo desconforto no YouTube. É um novo bug do YouTube que não te mostra os novos vídeos das pessoas pela qual você está inscrita. É, dá para acreditar? Eu sou inscrito em mais de 500 canais, então você imagina a quantidade de visualizações que eu dou para essas pessoas. O tempo todo eu estou vendo vídeos novos. Porque tem coisas que eu gosto. Eu gosto, eu me inscrevo nesse canal. Eu quero acompanhar, eu quero saber o que está acontecendo. E eu comecei a perceber recentemente que muitos dos canais que eu gosto não estão produzindo vídeos. Aí um dia eu parei e falei, peraí, como assim não estão produzindo vídeos? Eu sempre assisti, alguma coisa está acontecendo. E aí eu comecei a procurar o nome de um por um. Claro que não dos 500, porque eu não lembro. Mas eu comecei a procurar de alguns que eu estava sentindo muita falta. E não é que eu vi que eles estavam produzindo vídeos há muito tempo e eu não estava sendo avisado. E recentemente eu recebi uma pergunta de duas pessoas. E elas queriam saber porque eu tinha parado de fazer vídeo. Eu parar de fazer vídeo? Eu produzo pelo menos dois vídeos por semana. Como assim? Pois é, essas pessoas não estavam recebendo nenhum tipo de notificação dos meus novos vídeos. Aí veio aquele tilt na cabeça. Eu também não recebo de algumas pessoas que eu gosto. Então como é que eu vou ficar sabendo? Como é que eu vou acompanhar essas pessoas? Será que eu vou ter que colocar o nome no papel e acompanhar um por um e digitar o nome? Isso não é prático, né? Então eu vou te pedir um grande favor. Se você gosta do meu canal, tenta dar uma checada toda semana, porque com certeza você vai estar encontrando um vídeo novo aqui. Eu te garanto. Agora se você também não gosta, não tem problema. Tenta fazer isso com os canais que você gosta. Porque é uma forma de você ter entretenimento. E não é justo, né? Agora com esse novo bug, você ser privado de assistir os canais que você gosta. E assistir os canais que o YouTube quer que você assista. Isso não é justo. Então, por favor, se você realmente gosta, continua me assistindo. Se o YouTube não está te avisando, entra aqui uma vez por semana, que eu prometo que eu vou estar fazendo um vídeo novo pra você. Tá bom? Esse vídeo então termina por aqui. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!